Vamos ficar em pé todo mundo? Não, filha! Ela puxou. Vamos começar o vídeo? Sim, sim! Luna, fala ali. Oi, gente, tudo bom? Oi, gente, tudo bom? Tudo bom? Oi, gente, tudo bom? Fala, bom? Bom. Hoje estou aqui de volta pra fazer o quê? Um conteúdo... Mamãe! É, um conteúdo de beleza. Eles vão me maquiar. Primeiro você vai aplicar esse aqui na mamãe, ó, que a mamãe tá precisando melhorar a pele. Mamãe! Aplica aqui esse corretivo na mamãe, por favor. Fica em pé, pro povo te ver. Ih, teu look é alto, viu? Eu sou alto. Tu é alto, eu tenho que subir aqui, ó, a câmera, pra o povo te ver. Tá bom? Passa aqui na mamãe o corretivo aqui, ó. Aê? Eu tô maquiando a mamãe. Isso foi o corretivo, filho? Sim. Muito bem, fala ali que você passou o corretivo. Eu vou fazer o corretivo, povo! Muito bem. O que eu quero fazer? Achei que vai espalhar, melhor espalhar, né? Luna tá aqui com dois pincéis. Né, Luna? Fica aqui, filha. Eu amo o meu... O chinho. Eu amo o meu chinho. É bem aleatório, né? Assim, assim, né, gente? Ai, gente, tudo, tudo bom? Bom, vai, Luna. Luna tá passando o corretivo aqui, ó, no pescoço. Tudo bem, caca. Ficou legal? Agora eu vou passar o colorido. O colorido? Mas tem que espalhar, não, esse corretivo. Espalha aqui um pouquinho na esponjinha. Como é que usa a esponjinha? Usa ali em você. Usa na sua bochecha? Não, eu amo o meu chinho. É, você ama. Ih, tá, a menina abriu sozinha. Passa na boca da mamãe um pouquinho. Batom? Na boca, vai. Eu quero passar batom, batom. Passa mais. Quer passar em você? Agora eu só faço o colorido. Olha, Luna. Pronto, né, filha? Tá linda. Mostra ali. Fala assim, tô linda. Esse é batom. É batom. Agora você quer passar o colorido na mamãe? Sim. Luna, tá bom, viu, filha? Tá ótimo. Já ficou bem corada. Agora eu vou abrir a paleta, ó. Bem colorida. Olha, gente. Ai, eu tô linda. Vermelho. Esperou, né, eu vou. Laranja. Amarelo. Filho, no olho da mamãe não. Tem que avisar, tá? Blue. Blue, aqui, blue. Azul. Azul no nariz. Você tá parecendo igual palhaço. Ai, que legal, hein, gente? Como é roxo em inglês? Você tá parecendo igual palhaço. Eu tô parecendo por quê, Luca? Eu tô linda? Luca, eu tô linda? Esse é qual? Esse é com brilho. Hum, e Luna tentando o lipe aqui, ó. Vocês tão vendo que ele tá rindo de mim? Você tá parecendo embalagem. Luca, eu tô bonita? Sim. Lu! Eu tô parecendo embalagem. Eita, menina, menina, passa na embalagem, na cara. Fica em pé, Luna, aqui, ó. Pra, pra, pra... Isso. Gente, eu vim aqui, dá um oi no YouTube. Porque eu queria começar o quê? Com maquiagem e com vida real. Que essa é a minha vida, né? Luca, sabe pra uma mamãe vai hoje pro labor? Sim. Labor, ah. Taro. Luna, tá linda? Eita, menina. Luna, ó, seu irmão tá pintando a mamãe, ó. Coloca aqui o pincel, Luca, aqui, ó. Tá bom. Já pintou de todas as cores, já tá ótimo. Não. Oi, YouTube. Oi, YouTube. Estou maquiando quem? A mamãe. Meu Deus, Luca, tá bom. Olha a Luna assustada. Luna, minha filha. Luna, tá assustada. Olha a Luna olhando pra mim. Mamãe, tá bonita? Sim. Sim. Pronto, gente. Luca já me maquiou. Agora falta passar um batom na mamãe, né? Batom. Vamos passar um batom bonito. Sim. Bonito. Pronto, tá ótimo. Luna já tá se maquiando com outra coisa. Olha o bastão. Blush Stick, Luna tá se maquiando. Olha ali, olha ali, olha ali. Eita, a Luna tá se maquiando ainda. A Luna gostou desse produto, viu? Camila Coelho. Camila Coelho me mandou esses produtos, né? Né? Você gostou? Não, filho. Você quer o quê? Agora dá um tchau. Vamos dar um tchau ali agora? Gente, é isso. Luna, tá bom, filha? Guarda agora. Gente, enfim. Como vocês podem ver, não tem fim, né? Luna, tá bom, meu amor. Pronto, vamos guardar? Não. Gente, eu não sei. Foi uma boa ideia ter vindo. Luca, tá bom, filho. Agora, depois daqui a gente vai pra onde? Tomar? Hum? 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 Hum, banho. Luna? Não, Luna, tá bom, filha. Tá bom, tá? Guarda um pouquinho agora. Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Só foi pra dar um oi, pra vocês verem o quanto eles cresceram. É, filho. Ó, filha, dá tchau ali. Uou. Ele é fato. Um print, um print, assim, ó. Não. Luna, fala. Não. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo com os meus. Olha o tamanho de Luca. Olha o tamanho de Luca. Eu vim dizer um oi pra vocês. E mostrar mesmo o tamanho dessa minha dupla que tá aprontando todas. Todas. Carinho na mamãe, né? Como é carinho? Ah, sim. Como é carinho. Isso, mamãe. Dá tchau ali pra galera. Fala. Tchau, galera. Manda beijo. Manda beijo, Luna. Assim, ó. Manda beijão. Tchau. Dá beijo ali, dá beijo. Eu quero ver a mãe. Ali, pra lá. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. E essa maquiagem é pra usar pra onde, Luca? É no lookinho. Mas pra gente, pra onde? A gente vai pra onde? Mamãe. Pra sala. Pra sala. É com essa finalizada que a gente conclui esse vídeo de hoje. Maquiagem pra ir pra sala. Só que não. É pra ir pro banheiro. Tomar banho. Sala nada. Você achava que ia escapar dessa? Sai fora. Sai fora. O papai tá aparecendo o que, Luca? O que é isso, hein, Camila? Batom é doido. É sério? Tem uma mistura. Eu quero maquiar. Dá um oi pro YouTube, Rodrigo. Oi, gente. Tudo bom? Oi. Tá bom, Luquinha. Tá bom, Luquinha. Nem precisa. Nem precisa. Nem precisa, né, Luna? Fala, não precisa porque eu já fiz esse serviço. Uh, eu tô linda. Eu tô linda. Quanto é, Luca? Ei, licença, Luna. Pede licença. Quanto é que você tá pesando, filha? Quanto é? Deu quanto? Deu quanto? Quanto? Dez. Dez. Cuidado. Agora, Luquinha. Deixa que ela lava, filho.